Salve galera, Douglas Panetinará com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day, galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, hoje a gente vai fazer invasão de vingança, beleza galera, hoje eu vou fazer live, então, peguei o invasão de vingança aqui para trazer o vídeo dela, beleza, tem, opa, faz um tempo aí, vou voltar, quase invasões, né galera, trazer alguns vídeos aí, outros vou fazer em live, tá, então essa daqui, fase super boa, como é que eu tô indo aqui, tá galera, vai gastar o C4, vou com lança de madeira que vou fazer o bug da moto aqui, vamos lá, chegando aqui na base, olha isso aqui, pera aí, vamos olhar aqui, né, caminhonete, olala, oh my god, então, olhei o tempo de glock que a gente já conseguiu, encheu o inventário da motoca, coisa boa, né galera, agora, vou misturar o C4 aqui agora, kabum, terimom, bom, eita, eu gosto do bairro da explosão, agora vamos lá, coloquei a botoca, mano, motoca linda demais esse aqui, hein, bicho, louco, ó, eita, pega, que moto bonita, pega, doido, tomara que eu possa fazer o bug aqui, não é, porque tá próximo ali da parede, acho que tá assim, até problema, ó, vamos lá, se não der, a gente dá um jeito, se não der, a gente dá um jeito, ó, vem ali, aquele, pronto, fechou, 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 já deu tudo certo, esqueci de tomar aquela guia, né, de sair de casa, né, tudo bem, tem que problema não, uhu, mão vazio, uhu, uhu, beleza, vamos quebrar esse aqui, opa, é, agora vocês entenderam porque me enviem pelado, né, não deveria nem estar trazendo cura, né, velho, mas deveria, ó, conseguimos já algumas coisas ali, os zumbis estão travados ali, tá, galera, eles não vão entrar, porque a moto está parando eles ali fora, opa, tá dura, tá bunha, tá bunha, isso foi demais, é, hum, é, na mão, sofazinha, e galera, se tá chegando no canal através desse vídeo aqui, já se inscreva, seja muito bem-vindo, marque também as notificações, pra você não perder nenhuma novidade, é, garoto, sucesso demais, vai lá, cabum, eita, pega, tá, agora vamos analisar aí o que é lixo e o que não é, né, por exemplo, essa daqui eu não vou querer, esse daqui também não, uhu, vai pra trás, opa, também, ó, tinta, vamos trocar essa tinta, um circuito, eu não quero, tinta amarela, opa, papapapa, calma, 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 não criamos pânico, calma, 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 não criamos pânico, beleza, aí, garoto, tem nenhuma comida aí pra mim, não, velho, não come nada, tô com mó fome, não tem nada não pra nós, hein, doido, é, tê, 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 o que que eu vou trocar, uma chavezinha dessa aqui, vai falar, quero essa chave, não, celular eu tô com bastante na casa, de restante eu também tô com bastante, tá, vamos quebrar esse outro, ebra, uhu, beleza, eita, pegou ali, ó, é, não tem nada, tá, a base foi legal, mano, vocês viram, conseguiram aí bastante clock, o inventário também lotou, deixa eu ver aqui, lotou, tá, agora pra eu poder sair da base, eu poderia pegar a moto aqui e ir embora, só que o Zubizarro não vai deixar eu passar, vou fechar o jogo, e vou abrir ele de novo, vou aparecer lá fora do mapa, tá, então foram esses os itens da invasão, vídeo bem rapidinho, opa, deixa eu levar essas tintas, levar essas tintas tudo, cara, que eu tô, eu tô vendo que eu não tô levando tinta, eu tô ficando sem, beleza, considera deixar aquele seu likezão também pra fortalecer, é, opa, deixa o seu comentário aí também, e a gente se vê em breve, hein, com mais vídeos aqui no canal, grande abraço, fui, valeu, valeu, galera, olha os zumbis aqui, ó, vou mostrar pra vocês, ó, como eles ficaram travados, tá bom, agora vamos finalizar desse jeito aqui, ó, valeu, galera, se bora, eita, zumbizarra do uau, hehehe... Tchau, 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 tchau...